Vem aí o novo filme do Van Helsing, dessa vez produzido por James Wan, que foi responsável pelo sucesso de Aquaman. Posso subir a bordo? E Aquaman foi um sucesso de público crítica. Ô filmaço! Quer saber tudo sobre essa nova produção cinematográfica da Universal? É o vídeo! Mas antes de falarmos de Van Helsing, nova produção da Universal, caçador de monstros e vampiros, não se esqueça de se inscrever no canal, pô. Deixe seu like, ative o sino de notificações e também compartilhe o vídeo, dá uma moral aí para o entretenimento. O cineasta James Wan está desenvolvendo esse projeto. Ele será o produtor executivo desse novo filme do Van Helsing, produzido pela Universal, que também vai contar com o Julius Avery, de Operação Overlord, que irá atuar justamente como diretor. O novo longa-metragem do personagem, o caçador de monstros e vampiros, continua a iniciativa da Universal, de resgatar os seus clássicos. E é chamado de Universal Monster Pictures, fazendo novas versões desses clássicos. E fez muito bem aí o Homem Invisível. Filmaço! There you are! O personagem se originou em Drácula, de Bram Stoker. Ele é descrito como um caçador de vampiros e monstros extremamente habilidoso e inteligente. O cara usa a cabeça de todas as suas habilidades para vencer todas essas criaturas sinistras. E o mais recente que trouxe o personagem como protagonista da sua própria história, foi lançado pela Universal. Van Helsing, o caçador de monstros, de 2004. E foi dirigido por Stephen Somers. É sua. A minha opinião é o seguinte, família. Eu curti muito Van Helsing, o primeiro filme, com a atuação magistral de Hugh Jackman. A produção foi divertida, um roteiro sensacional, caçando muitos. CGI bacana e feitos especiais também. Aquele lobisomem estava sensacional. Curti demais! Lógico, houveram falhas e críticas, sim. As críticas foram justas, sim também. Mas eu curti demais essa produção cinematográfica da Universal. O que eu espero para esse novo filme do Van Helsing? É que ele não caia no mesmo clichê de filme de ação, de filme de monstros. Aquela receita que o público não aguenta mais. Espero um filme inovador, com roteiro diferenciado. E eu tenho esperanças, porque o novo filme do Homem Invisível foi sensacional, inovador. E me enche de esperanças, que Van Helsing seja um sucesso de público e crítica. E quem sabe, tem uma trilogia desse personagem que caiu no gosto do povo e do público, que faz tanto sucesso. Memória? Alguns detalhes do seu sódio passado. Não esqueça de deixar a sua opinião abaixo. E aí, você está curtindo a ideia de um novo filme do Van Helsing? Qual a sua opinião? Deixa ela nos comentários. Ela é muito importante para o entretenimento. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado do conteúdo. Até o próximo vídeo. Valeu!